O pai do meu pai é quem sobreviveu ao Holocausto e que era uma família também na Polônia, não de Lublin, acredito que era de outra cidadezinha perto. Existiam 3 milhões de judeus na Polônia. Então existiam vilarejos na década de 20, 30 e 40 que só moravam judeus. 5 mil pessoas, 5 mil judeus. É o que a gente chama de Stetel, que é um pequeno povoado judeu no judaico, no leste europeu. E essas pessoas sofreram antissemitismo antes da Segunda Guerra Mundial, Rússia czarista, comunismo. O comunismo era extremamente antissemita porque ele era antirreligião. Se você ler os primeiros pensadores comunistas, eles achavam que os judeus eram uma religião medieval que precisava terminar e a resposta que eles achavam para o antissemitismo era assimilação total. Tem muitos pensadores alemães e soviéticos da época da Primeira Revolução Russa e depois da Segunda Revolução Russa, mas logo a Primeira Revolução Russa que falavam o judeu não precisa ter religião e acreditar em nada, fazer os preceitos, cumprir as regras, fazer as festas. Tudo isso era, na cabeça dos comunistas raízes, algo completamente abominável e precisava ser destruído. Então, eles sofreram antissemitismo comunista e depois sofreram um comunismo nazista e no meio disso também. Então, muitos imigraram. Então, o meu avô não imigrou. Ele ficou lá, a família inteira foi pega e levada para campos de concentração e de extermínio. Ele foi para a Sovivor, que era um campo de extermínio. E só para lembrar quem está escutando a gente, é que a Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Hitler sobe ao poder em 1933, democraticamente. Ele foi eleito. Aí, quando ele foi eleito, ele devagarzinho vai destruindo a democracia alemã. Ele vai, ataca as instituições, fecha os jornais, fecha a mídia, impõe regras, toque de recolher, etc. E por aí vai. Tira opositores, prende opositores, cria campos. Devagarzinho, em seis, sete anos, ele acaba com a democracia alemã. E aí tem até uma frase do Golbes, que era o ministro de comunicação dele, em 1934 ou 1935, falando o seguinte. Abre aspas. A oposição está reclamando que nós estamos proibindo a liberdade de expressão completa. E dizendo que eles deixaram nós propagarmos as nossas ideias durante as eleições em 1933. E que agora a gente está proibindo eles de propagarem as suas ideias. Bom, se eles fizeram esse erro, não quer dizer que a gente precisa fazer também. Nossa. Fecha aspas. Querendo dizer o seguinte. E eu falei isso no Flow, ano passado, quando a gente estava falando sobre nazismo. Por que que não pode deixar o nazismo, nem a ideia nazista ser propagada? Porque a oposição alemã deixou nazistas concorrerem em eleição com ideias racistas. Não pode. Porque se você ganha, se você conquista a opinião pública e você ganha, a consequência é literalmente morte de pessoas. Então não pode. Você pode falar tudo o que você queira falar sem proteger ideias racistas ou de matar pessoas. E eles protegeu essas ideias nas eleições. Então, quando chegou 1939 e chegou a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial começou, os judeus foram primeiro expulsos, depois mortos por fuzilamento. E em 1941, começa, é decidido a solução final, que é a morte através de câmeras de gás. Então meu avô vai para um campo de extermínio que já estava funcionando com câmeras de gás. Então os judeus chegavam de trem, paravam numa estação, tocava música clássica na estação. Eles não sabiam para onde eles estavam indo. Porque muitos desconfiavam, mas ninguém sabia. Os nazistas, você achava que ia tomar banho. Então, ele chegou e alguém falou para ele, fala que você é jardineiro. E ele falou que era jardineiro e aí botaram ele de lado. O campo precisava de gente, trabalho escravo, trabalho forçado, para fazer todas as coisas que o campo precisava. Inclusive, cuidava a roupa dos nazistas e o campo tinham guardas poloneses que colaboravam com os nazistas e guardavam o campo. Então tinha lá 11 oficiais da SS, que é a tropa de elite do exército nazista. E, sei lá, dezenas de soldados poloneses que cuidavam das entradas do campo. Então, ele foi colocado de lado, ele misturava as cinzas dos mortos, porque as pessoas morriam em câmeras de gás. Entravam judeus, escravos do campo, pegavam os corpos mortos e levavam até os fornos e jogavam os corpos nos fornos. Os fornos pegavam fogo, faziam os corpos pegarem fogo. Isso criava um monte de cinzas. E aí outros judeus pegavam as cinzas e jogavam em valas e tampavam com terra. Eu vou fazer essa última parte. E isso aconteceu durante seis meses. E o que acontece? Você tinha três partes do campo e não dava para ver a última parte. Então, muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo na parte três. Eventualmente, tinham vários prisioneiros diferentes em campos de concentração e de extermínio. E chegou um prisioneiro russo. Cada um tinha, inclusive, testemunhas de Jeová, ciganos, gays, negros, comunistas, enfim. Pessoas chegavam e eram identificadas com um símbolo diferente no seu uniforme de prisioneiro em um campo de concentração. Chegou um prisioneiro russo do Exército Vermelho com uma experiência. E aí eles montaram um esquema de matar os oficiais da SS em um determinado horário, que cada um ia estar em um lugar diferente. Então, um ia estar no escritório, outro ia estar no almoxerifado, o outro tinha lá horário marcado para cortar o cabelo. Tinha um cara que cortava o cabelo também, um escravo dentro do campo que sabia cortar cabelo. Outro ia estar no almoxerifado, outro ia estar não sei aonde. Então, eles mataram os 11 oficiais, esse grupo de judeus, com esse cara do Exército Vermelho, mais ou menos simultaneamente. Então, 20, 30 minutos de diferença entre um e outro. Então, um não soube da morte do outro. E aí, o campo perdeu o comando. E meu avô disse que participou dessa revolta, matou um nazista com uma facada nas costas. Você escutou essa história do seu avô? Nossa. Ele contou isso em 2003. Nossa, cara. E ele... Deu uma facada? Ele deu uma facada e ele falou com... Com aquela... Era um velhinho de 94 anos que, quando ele estava contando isso, ele contou como parecia que ele estava... Ganhou força do além para levantar o braço e fazer assim, né? Contando isso. E, inclusive, ele depois... Bom, a história dele... Eles fazem a revolta, a revolta acontece. E aí, os judeus vão e começam a falar para os outros judeus o que eles fizeram. E eles vão até a entrada do campo, que tem um grande portão de anelio farpado. Eles rompem o portão. E os poloneses começam a atirar dos poços de controle. E você tem... Era meio que uma floresta lá, né? O campo era afastado e tinha minas e tal. Enfim, 300 pessoas fogem e 55 conseguem sobreviver. Nossa. Meu avô conta também... Eu não lembro agora se isso é antes ou depois da fuga. Que ele tinha que fugir principalmente de poloneses não judeus. Porque os poloneses não judeus, os poloneses cristãos, no caso, sabiam que ele era judeu. Mas os alemães não sabiam, pela fisionomia. Porque o meu avô era polonês, porém ele era moreno. Ele tinha cabelo moreno e tinha olho castanho escuro. E ele não era caucasiano, branco, típico polonês. Ele era mais escuro, moreno, para a Polônia. Assim, a maioria dos judeus poloneses... Brancos, loiros, né? Que não... Então, a maioria dos judeus poloneses não são brancos, loiros, de olhos azuis. Então, os poloneses, loiros, brancos, de olhos azuis, falavam, esse cara aqui não é... Sim. Ele é judeu. E ele foi enterrado duas vezes até aqui, ao vivo, e ele sobreviveu. Ele teve uma vez... Acho que depois que ele escapou o campo, ele conseguiu chegar numa fazenda. Ficou escondido num chiqueiro. Meu Deus. Comia... Ele comia batata crua e tal. Conseguiu chegar aí. Aí teve uma família polonesa que protegeu ele. E depois ele conseguiu chegar na Itália. Lá ele ficou com hipotermia. Ficou num hospital da Cruz Vermelha. Quase morreu. E de lá quase morreu. E aí ele conseguiu um passaporte da Cruz Vermelha, entrou no navio e veio para o Brasil. E aí conheceu o meu bisavô, que é o pai da minha avó paterna. E, enfim, começou a trabalhar com eles. Então, olhavam com... Vendendo gravata no Bom Retiro. Uma região que tem bastante judeu. Na época era basicamente o bairro judaico de São Paulo. E aí ele casou com a minha avó, que era a filha do sócio dele. E aí ele... Bom, veio minha tia, depois meu pai e meu tio, que são gêmeos. E depois disso, meu pai nasceu em 55. Em 57, ele separou da minha avó. Que é bem raro, né? Naquela época, separações assim. Dois anos só. É, só dois anos. Então, assim, ele era um cara que estava muito baleado e calejado na vida, pelo que ele passou e que ele viu. Era um cara difícil, com todo o direito que acho que o mundo pode dar para ele ser difícil. E em 66, ele foi para o Israel. Ele migrou para o Israel e lá ele morreu em 2005. Durante a vida dele em Israel, ele recebeu um certificado, que hoje está comigo, no meu escritório, que é um certificado de combatente pela criação do Estado de Israel e combatente contra os nazistas na Segunda Guerra. E tem uma medalha nessa placa e esse é um quadro que está no meu escritório em casa. E aí eu sempre falo, pode pegar fogo tudo o que eu tenho, menos esse quadro.